O número de focos de queimadas no estado do Piauí vem aumentando consideravelmente. A situação preocupa, pois esses incêndios, uma vez descontrolados, são uma grande ameaça. Para o Corpo de Bombeiros, apesar de não ser uma novidade, a situação é preocupante. As estatísticas já comprovam essa concentração de queimadas no mês de setembro. Nós temos, infelizmente, essa demanda. Muito se justifica por uma questão tradicional. O nosso homem do campo, ele praticamente faz a queimada como técnica agrícola. Essa queimada controlada é possível, é permitido, mas ela fugindo ao controle nós temos essa condição. E essa queimada mesmo controlada, nesse momento, é a cultura. Para se ter uma ideia, o mês de setembro concentra em torno de 25% de todas as ocorrências de atendimento de incêndio do Corpo de Bombeiros durante o ano. Ou seja, e nós temos ainda 10% em torno dos primeiros meses do ano. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o foco dos incêndios no Piauí está na região do Cerrado e também na região da Caatinga. Isso tem preocupado bastante as autoridades. Os focos são feitos principalmente por agricultores e também por pessoas mal intencionadas. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o Piauí é o nono estado em número de focos de incêndio, com 210 registros. Municípios com mais focos de incêndio no estado são Baixa Grande do Ribeira, Uruçuí, Ribeira do Piauí, Corrente, Ribeiro Gonçalves e Flores do Piauí. Na zona rural a gente recomenda ao pequeno agricultor que ele faça as queimadas basicamente no horário da madrugada, durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã, que é o tempo mais quente. Ele mantenha uma equipe de vigilância depois que ele der por encerrado, dois, três dias. E durante a queimada ou antes da queimada ele tenha mobilizado, faça um planejamento para ter todo um efetivo para fazer o controle em caso desse fogo fugir ao controle. Então ele fazia um primeiro combate. Existem técnicas de queimada, você pode fazer a queimada começando da borda, tem do centro, tem várias técnicas, varia muito de acordo com o perfil do terreno. Nós temos terrenos acidentados, nós temos terreno de vales, esses tem um perfil de propagação do incêndio muito rápido. Então depende das condições locais, geográficas e ventilação. Segundo o Corpo de Bombeiros, 25% dos atendimentos do ano são feitos neste período. Em caso de incêndio ou de algum foco, comunique o Corpo de Bombeiros através do número 193 ou autoridades mais próximas.